SAI A TEMPO Sai a tempo. A décima e última regra instituída por Rui Calafato no livro Os 10 Mandamentos da Política, com apresentação esta terça-feira em Lisboa, bem podia servir a alguns dos protagonistas desta edição, de uma Procuradora-Geral da República às voltas com a Operação Influencer a um Ministro das Finanças, enredado na polémica do IRS. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 138 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal do Económico da Autoria do Especialista de Comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma segunda-feira, semana da apresentação do teu livro Os 10 Mandamentos da Política, e provavelmente, falando aqui da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, o décimo mandamento aplica-se como uma luva ou nem por isso? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estamos a gravar hoje segunda de manhã. É evidente que estou com a cabeça um pouco para amanhã, por causa da apresentação oficial, apesar do meu livro já estar nas bancas, à apresentação oficial, amanhã às 18h30, para a qual estão todos convidados, com o Nuno Santos, com o Gonçalo Reis, espero que com a Sara Duó também, que ainda estou... ela está um pouco aflita, vamos ver. Mas a sala vai estar cheia. Aliás, não se preocupem, porque às vezes... Ah, a Bucolos é pequena? Não, a Bucolos não é pequena. A Bucolos é grande, tem dois andares, e para mim vai haver dois andares. Portanto, só para terem uma ideia, naquele livro onde teve o Pedro Passos Coelho, sobre aquelas questões mais de... que as mais favoráveis aos mais católicos, etc., está a parte de cima aberta. Comigo vai estar a sala de baixo também aberta, com vídeo, para quem estiver cá embaixo estar a ver o que se passa no primeiro andar. Portanto, há espaço para todos, com certeza, apesar de eu saber que vai muita gente. E, portanto, relativamente à pergunta que me fazes, é assim, eu julgo que... É assim, a Mússia Ligago está à beira de terminar o seu mandato. Em outubro. Julgo que demiti-la seria grave demais, pedir para a demissão de um procurador-geral da República, seja o qual for. Posso é dizer o seguinte, Durante o seu mandato, a comunicação foi um desastre, a relação do Ministério Público e da Justiça com os cidadãos deteriorou-se, e há uma enorme diferença entre a imagem pública da sua antecessora, Joana Marques Vidal, da atual Lucília Gagos. Mais, todos os processos em que, basicamente, ela foi interventora, nomeadamente o mais grave, este que levou, deitou abaixo um primeiro-ministro, até agora as explicações são muito curtas. Portanto, julgo que a Lucília Gagos deve estar obrigada a dar-te explicações. Claro que uma coisa aos tempos da Justiça, respeitar todo, todo esse tempo. Claro que é o silêncio da Justiça e da Investigação, também tem que ser respeitado. Agora, quando há casos que estão graves demais, e que se vê que há uma falência da acusação, há uma falência da prova sobre a acusação que é montada pelo Ministério Público, as explicações têm de ser maiores, nomeadamente sendo os cidadãos todos iguais, naturalmente, quando cai um sistema, quando o sistema é avalado, é obrigado a ser um primeiro-ministro. Com certeza, que teve aquele caso do seu chefe de abinete, dos 75 mil euros, ninguém tira a gravidade desse assunto, que esse foi, efetivamente, aquilo que danificou a imagem, portanto, institucional. A imagem pública. O chefe de primeiro-ministro é uma figura de Estado. Agora, o que é verdade é que passaram-se meses e nada se sabe. Ainda nem o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro António Costa, foi ouvido. Nem está tudo targuído, nem ouvido, nem nada. Portanto, acho que tem que haver, pelo menos, uma palavra. Senão, o que é que acontece? Corre o risco. Não sei se tu te lembras, não sei se quem nos ouve se lembra. Passado poucos dias de António Costa ter saído de... Foi ele a apresentar a demissão, apesar do Presidente da República pouco ter feito para o manter, e, sobretudo, também para manter a maioria absoluta que vigorava no Parlamento. Portanto, aí, atenção uma nota, porque foi uma solução a tal de Mário Centeno, que Marcelo Rebelo de Sousa sempre disse. E aí, sim, coerência do Presidente da República, é importante se adiantar isso. No momento em que António Costa saísse das suas funções, ele convocaria eleições. Disse-o desde o início, desde que foi hipótese António Costa poder ter um cargo europeu sempre aviso. Portanto, aí, o Presidente esteve bem. Podia era ter manifestado mais apoio ao Primeiro-Ministro, podia ter... Agora, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro apresentou a demissão, como se lembram, dois ou três dias depois, Pedro Passos Coelho disse que o Primeiro-Ministro tinha saído por indecente e má figura. Exato. O que eu digo é que, se não houver explicações cabais sobre o que está a passar, no viado do Ministério Público, sobretudo depois da golpada da decisão do Tribunal de Relação sobre o trabalho do Ministério Público, que é perfeitamente quase um tigre de papel, que é aquilo que se rumo tanto. A montanha pariu um rato, como eu disse no dia 7 de novembro, na CEC, com a Sandra Felgueiras e com o Manuel Magalhães e Silva. Eu augurei que este processo podia a montanha parir um rato e, sobretudo, depois levantar-se as dúvidas sobre a quem é que o Ministério Público atua por sua livre conta, a quem é que prestes esclarecimentos? Mas, quando falha, não falha ninguém. Estão todos bons. Não há nenhuma sanção sobre quem falha. Esta é a realidade. Agora, portanto, o que é que acontece? Eu julgo, acho que vir a sua demissão, as pessoas podem pedir. Acho que exercer esse poder para pedir a demissão ao Presidente da República, porque quem tem que pedir a demissão da Poderocuidora-Geral é o Governo. É o Governo. Portanto, o Presidente depois aceitaria ou não. O que eu posso dizer é certo e parafraseando Pedro Paz de Coelho é que, se não houver esclarecimentos cabais, se continuar esta lástima da imagem da Justiça, pelo Conselho IH, que sairá por indecente e má figura. E não haveria aqui uma boa saída para essa situação, não é? Nem a demissão, nem uma outra situação qualquer. Já agora, Rui, muito rapidamente... É que é tudo mau. Exatamente, é tudo mau. Já agora, pedia também um comentário relativamente àquilo que foi a reação de Marcelo Rebelo de Sousa, que não querendo comentar esse acórdão, fez uma nota relativamente àquilo que poderá ser o futuro político de António Costa. É admissível aquele comentário? Não, julgo que não. Acho que é uma brincadeira. Acho que às vezes o Presidente da República, para querer agradar a todos, tenta dizer aquilo que parece politicamente correto. Portanto, sem criticar, o Ministério Público está a criticá-lo. Por outro lado, está a tentar lavar uma mão com a outra, que fez cair António Costa e dizer agora sim, senhora, é a lavar, está muito bem, porque pode ir lá para a Europa para o Presidente, o Conselho Europeu. Julgo que se devia poupar essas palavras por um motivo. Porque se há tempos da justiça, como o próprio Presidente da República fala, então me deixe seguir os tempos da justiça. O que devia ter dito era que, enquanto Principal Magistrado da Nação, o Presidente da República olha com cuidado a relação do Ministério Público da Justiça com os cidadãos e que todos os conhecimentos, toda a transparência, deve ser exigente. Isso é o que ele devia ter dito. Entretanto, o Governo enredou-se aqui numa polémica em torno do IRS, apresentou a medida, relativamente às medidas, à baixa do IRS até o oitavo escalão, com o Primeiro-Ministro vir a público e a assumir aqui algumas alterações e Joaquim Miranda ser, necessariamente, absolutamente calado durante 29 minutos e 22 segundos. Que imagem é que passa o Ministro das Finanças em toda esta história? Primeiro, dar os teus parabéns pela tua precisão dos 22 segundos, após os 29 minutos em que ele teve silenciado. Pá, acho perfeitamente caricato, quer dizer, acho que é ridículo. Atenção-me por um dólar, não sei se vou dizer isto pela primeira vez. Já repararam que o Primeiro-Ministro, não disse em televisão, nem espero dizer, vou dizer para vocês refletirem. Já repararam que o Primeiro-Ministro anda vestido sempre com a mesma roupa? Quando eu digo com a mesma roupa, sempre de azul e com gravatas azul. Sim, o código, o código. O dress code é sempre o mesmo. Ainda não violou o código. Vejam com atenção. Não sei que ele pode ser cuidadosamente estudado, tal como às vezes eram outras gravatas e outros fatos de outros interlocutores. Mas ele não mudou a imagem do azul azul. Gravata azul, de fato azul. Curioso. É muito curioso, até porque o azul é uma cor de alguma transparência, tranquilidade, etc. Pode ajudar. Pelo menos na ponderação. Mas é curioso. Deixaste a nota. Ora bem, o que me pareceu é, primeiro, o que contenei, tentou esclarecer aquilo que é impossível de esclarecer porque foi, de facto, um dano reputacional do governo que se passou a questão dos 1.500 milhões, que afinal não eram 1.500 milhões, era só um acréscimo de 175 milhões, mas depois já era de 300 milhões. E depois o mais curioso é que nesse Conselho de Ministros, e tu disseste e bem os 29 minutos e 22 segundos, é que em vez de passar os esclarecimentos técnicos para quem direto para o Ministro das Finanças, passou para o Ministro da Presidência, que infelizmente não é um bom, já fui duas semanas completamente dizimado pelo Ricardo Arulio Pereira, também por minha ajuda, mas que é medíocre na comunicação. E passa para António Leitão Amaro. E o Joaquim Miranda Sarmento. Nós estamos na semana do 25 de Abril e, portanto, é importante dizer isso. Portanto, é uma das coisas que eu gosto de acrescentar, eu não digo só 25 de Abril sempre, diga 25 de Abril sempre, 24 de Abril, nunca mais. Como se não houver um livro muito influente, nessa altura, que era de Mário Soares, que se chamava Portugal Amor da Sala, que eu recomendo, até houve agora uma reedição da da Casa da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, portanto, recomendo, que acho que é um livro muito interessante. Agora, tenho que dizer, se tivesse um título, era Miranda Sarmento Amor da Sala. Também o querem ouvir. Quer dizer, qual é o peso político deste Ministro das Finanças? Nós já sabemos, já sabemos que era uma caricatura como líder parlamentar. Que peso político tem ele junto dos seus stakeholders, junto dos portugueses, que confiança desperta quando, na conferência de imprensa em que ele seria obrigado a dar explicações técnicas, quem não dá o Ministro da Presidência é amordaçado. Acho que isto não vai bem, sinceramente, acho que Portugal, como eu disse desde sempre, é importante o Ministro dos Assuntos Parlamentares para os equilíbrios no Parlamento e para algumas negociações, sem dúvida. E acho que é fundamental o Ministro das Finanças com categoria, com capacidade política. Portanto, se isto não acontece, vamos ter um grave problema para o PSD no Brasil. Um governante para já, com um início de mandato, com uma espécie de toque de medidas, mas ao contrário. Rui, pergunto-te, relativamente às cabeças de lista para as europeias, digamos que já começam a existir alguns nomes, nem todos os partidos ainda apresentaram os seus cabeças de lista, mas, de facto, já temos aqui este ambiente pré-eleitoral a farvelhar. Como é que avalia-se? As eleições estão no dia 9 de junho, já sabemos que a iniciativa liberal tem o Paulo Trento Figueiredo, a Bloco de Esquerda Catarina Martins, o PCP João Oliveira, chega o António Tanger, e, portanto, faltam os dois partidos maiores, sabendo que cada vez corre mais forte a hipótese no PSD ser o Rui Moreira, aliás, o António, no seu espaço de comentário na CNN, diz que o seu trabalho no Porto está praticamente concluído e, portanto, o que o deixa liberto para outros gols. E ele, que eu sempre disse, tem capacidade para vários gols, portanto, se quisesse entrar no mundo de futebol, teria essa capacidade. Na política é a mesma coisa, até como candidato presidencial que devia ser um candidato bom, portanto, acho que é um bom reforço ser o Rui Moreira o candidato do PSD às europeias, porque entra muito bem no eleitorado liberal, portanto, quando a iniciativa liberal aparece com o seu chefe de fila, que é o João Trento Figueiredo, portanto, isto pode ser aqui um jogo interessante. No PS ainda vai ser hoje tudo apresentado, mas cada vez mais se fala, pelo menos, na hipótese de ser o António Vitorino ou o Francisco Assis a liderar essa eleita, o que é que isto significa? É que vamos ter candidatos de primeira ordem nas eleições europeias e, portanto, será, de facto, uma sondagem real sobre aquilo que pode acontecer e, por isso, julgo até que é, e é o lado mais curioso destes aspectos, é que, pela primeira vez o Chega vai a votos numa eleição que pode ser interessante, sem André Ventura como cabeça de lista, vai ser António Tanger. Portanto, vamos ver como é que o Chega se porta sem o seu paladino principal estar a encabeçar a lista ao Parlamento Europeu, portanto, acho que vai ser uma luta interessante. Também um teste para ver aqui quanto é que vale o Chega sem o seu líder máximo. Naturalmente estará envolvido na campanha, mas não será um nome de primeira, de cartaz, digamos, nessas eleições que, curiosamente, os partidos cada vez dão-lhe mais importância às europeias eram sempre o parente pobre destes atos legislativos, mas parece que estarem a ganhar aqui cada vez mais importância. Vamos falar também, Rui, do Congresso do CDS, que decorreu este fim de semana. Que espaço é que o Partido Liderado por Nuno Melo quer encontrar nesta Aliança Democrática? Olha, se me permites, vou falar de três temas de segredo, até porque não te estou a ver neste momento por culpa minha e, portanto, estamos a ouvir bem e os nossos ouvintes também, mas não te consigo ver. Portanto, eu vou-te seguir aqui os temas. Quando eu acabar os nacionais, interrompo quando quiser naturalmente, mas depois passo a visão internacional. Claro que sim. As televisões ainda deram alguma atenção, nomeadamente a CIC deu bastante atenção, a CIC notícias, teve espaço mediático, que é importante para a afirmação do CDS, mas cada vez mais que todos nós sentimos aquilo que é verdade. O CDS afirma-se mais do que por si como moleta do PSD. Portanto, sem a moleta do PSD, neste momento, o CDS não teria representação parlamentar, apesar de Nuno Melo, valorizar e fazer a coisa ao contrário, fazer a forma ao contrário. Isto é, dizer que sem o CDS, se calhar, não haveria um governo de centro-direita e, por isso, é exatamente puxar pelos seus louros, pelos seus galões. O CDS é um partido importante para a democracia, tem bons quadros. Foi um congresso sem muita história e, portanto, foi só de afirmação, até da própria liderança de Nuno Melo, que conseguiu, de facto, ressuscitar o partido e passá-lo a estar, outra vez, com representação em São Bento. Para lá ter garantido, com as listas AD, também a eleição de um deputado para o Parlamento Europeu, do CDS, pelo menos. Quanto às outras duas, tenho mais dois temas para falar. Primeiro, uma relacionada com o governo. Só uma nota muito rápida. Esta senhora Patrícia Dantas foi chamada para a Junta das Finanças e que, passado um dia, desapareceu depois da manchete do Cé de Manhã. Uma nota. Primeiro, a incompetência de quem a escolheu, que é Joaquim Miranda Sarmento que a escolheu, ou então não é ele que escolhe os seus elementos e os seus adjuntos, isso é de uma gravidade tamanha. E, portanto, má escolha, porque ainda por cima este caso é um caso público. Portanto, já tinha sido noticiado no passado, portanto, não houve qualquer cuidado. Com tantas perguntas, agora que os senhores ministros têm que responder, o tal inquérito e não sei como é, o tal questionário, quer dizer, depois não houve cuidado na escolha da senhora. Depois, a tal soberba da senhora que me fez lembrar, a soberba daquela senhora que foi secretária de Estado da Agricultura. No governo PS, também um dia ou dois, também tinha não sei quantos casos em tribunal com o marido e não sei o que mais, e que saiu também indecente e má figura. Portanto, o que é que esta senhora devia ter feito? Devia ter, pelo menos, não sei se o fez ou não, pelo menos ter indicado, olha, o senhor ministro, eu tenho aqui um caso que foi noticiado e é público, pode ser chato. Se mesmo assim o ministro a manteve, a incompetência do ministro, se a senhora tentou esconder esse caso, é de uma gravidade imensa, e, portanto, tem muito a ver até com o erro pessoal. Para lá desta senhora agora que é secretária de Estado, que anda já uma guerra, se os tais 80 mil euros de imunização que recebeu da CP, se foram bons, se foram maus, se o escondeu. Portanto, isto não é um caso nem casinho. Uma secretária de Estado já é um caso e um casinho. Uma adjunta não é. Também houve outro caso de uma assessora de imprensa da Ministra da Justiça, que também foi tirada à sua admissão passado um dia ou dois. Agora, aquilo que eu posso dizer é que tem que haver algum cuidado com as próprias pessoas e, por isso, julgo que esta senhora nem devia, logo na altura, devia ter renunciado, quando foi convidada, a esse cargo, de uma vez que não tinha condições para isso. Depois, tenho mais dois temas para terminar a parte nacional, que são, só uma nota, muito bem, positiva, acho que todos concordam, o governo está a fazer e até a entrar em termos estáticos no eleitorado, chega com a questão da corrupção, do combate à corrupção, do enriquecimento injustificado e do lobbying. Tudo positivo. Tudo são coisas que, a parte do enriquecimento injustificado, sou como naturalmente a favor, a corrupção também, e do lobbying, como sempre já disse aqui neste espaço, eu sou completamente favorável à legalização do lobbying. O lobbying é exatamente o antónimo de opacidade. O lobbying é exatamente para ser transparente e por isso é que é aceito na União Europeia e nos corredores de Washington. E, por isso, isso é que evita depois os tais politiquinhos, deputados que depois fazem aquelas coisas, apresentam umas pessoas às outras e depois não querem dizer que fazem lobby porque são deputados. E, portanto, a legalização do lobby é muito importante. Mas quero só chamar uma nota. Aliás, a Iniciativa Liberal esteve muito bem ao referir isso. Temos de chamar a atenção do seguinte. A Ministra da Administração Interna está a chamar pessoas para esse combate à corrupção. Muito bem. Mas não nos esqueçamos do seguinte. Estamos a falar de combate à corrupção e enriquecimento injustificado e, ao mesmo tempo, temos um ministro, um ministro das Infraestruturas, que, por impossibilidade da agenda do Luís Monde Negro, está em Cabo Verde e por Hugo Soares estar doente, se dirigiu à Madeira, ao Congresso do PSD, para mostrar o seu apoio a Miguel Albuquerque, que tem, pelo menos, uma enorme nebulosa quando é candidato do PSD. Portanto, acho que isto é tudo magnífico, mas até posso dar um conselho, que é que comecem este enriquecimento injustificado, ou pelo menos essa investigação, pela Madeira. Depois, para terminar, uma coisa que toca a todos, a gente também com respeito, e a todos os espectadores, que é a questão dos TVDRs. Isto é, primeiro, o Ministério Público investiga uma fraude de 35 milhões, empresas que trabalham com o Uber, portanto, é tudo pela calada, pela sombra, nada se debita, este é o lado. O pior lado, para mim, e eu também sou vítima disso, que é, e isso já apanhei, estou testemunha, já o disse, uma vez, numa chamada, numa viagem que a CNN marcou, para eu ir para aquela luz, apanhei um senhor, que nem inglês falava, era do Bangladesh, só dizer, Bangladesh, Bangladesh, não falava nem inglês, nem português. Ora, estas criaturas, uma coisa é ter o direito de irem trabalhar para Portugal, não sou contra isso, agora, num serviço destes, em que se lida com pessoas, ali no trato, no momento, em que se tem que conversar, às vezes, é natural que o regulador queira um exame presencial, obrigatório, para motoristas de TVDE, porque senão, isto tem que acabar, que a questão não é só das questões laborais dos funcionários, é também dar condições, a quem frequenta estes serviços, nomeadamente, pelo menos falar em inglês, pelo menos falar em inglês. Agora, eu acho que seria obrigatório, para quem trabalha em Portugal, seria naturalmente obrigatório, de falar português. Portanto, para mim, é inadmissível, inadmissível, que andem senhores com um turbante, e não sei o que mais, e que não sabem falar sequer uma palavra português, nem bom dia na batalha. Rui, passamos para os temas internacionais, para as eleições na Índia, a maior votação da história da democracia a nível mundial, são 969 milhões de eleitores, que vão às urnas, que já estão a votar desde o passado dia 19 de abril, e um processo eleitoral que vai até 4 de junho, para se perceber bem a dimensão deste enorme processo eleitoral. Narendra Modri continua a ser o favorito para a reeleição. É, Narendra Modri apresentou vários pontos, o lado fraco dele é o lado nacionalista, em que pode criar divisões junto aos muçulmanos, há algum extremismo de algumas posições, se é uma verdade, mas, por outro lado, num país que é a maior democracia do mundo, onde há milhões e milhões de pobres, a verdade é que, durante o seu governo, as coisas melhoraram um bocadinho, não quer dizer que tenha toda a gente saído da pobreza, isso é quase impossível, mas, em termos, é ao contrário, há uma elite fortíssima indiana, o país deu, efetivamente, enormes saltos, em termos de modernização, a parte que é na corrida aos passos, estão muito mais à frente do que outros países, e, por isso, vamos ter, de facto, mais uma vez um combate entre o Baratia Janata, que é do partido de Narendra Modri, e, outra vez, o partido que dominou desde a independência da Inglaterra, que foi sempre o partido do Congresso, que era da família, já o Arlalau Meru, e depois da sua filha Indira Gandhi, que depois foi de Raul Gandhi, e agora, desculpa, depois foi de Rajiv Gandhi, e agora do neto de Indira Gandhi, Raul Gandhi, que já levou, já foi derrotado várias vezes, voltado até agora a esfiar uma coligação, mas é sempre a família Gandhi, sendo que a mãe de Raul Gandhi, que era a Sónia Gandhi, há um livro tabuloso sobre ela, do Javier Moro, que eu recomendo, que se chama o Sarí Vermelho, que é sobre a ascensão da família Nehru Gandhi, e que vos recomendo, sinceramente, está um pouco fora de uma... Se calhar, em alguns alfabetistas, ainda podem encontrar, se lhe ver, é absolutamente genial sobre a história da Índia, e, portanto, vai ser uma... Vai demorar muito tempo, mas é, efetivamente, quase certo que Modi vai continuar à frente da Índia, e com a mesma inspiração de ser cada vez mais uma potência alternativa, tanto à China, como aos Estados Unidos. Passamos para o Irão, e a nova doutrina da força. Este Irão, a mostrar as garras, o que é que se pode temer, ali, daquele lado, Rui? Tem a dizer que, antigamente, o Irão usava muito das suas... das forças próximas, espaços próximos, grupos de extremistas próximos, a fazerem política por eles, a fazerem afirmações de força por eles, e que, neste momento, parece que o Irão quer ser ele próprio a assumir essa posição de força, e essa tal nova doutrina de força, e em que tem, como é óbvio, como seu inimigo figadal, Israel. Por isso, isto pode levar, como nós sabemos, aquilo é um território muito, 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 muito difícil, muito pantanoso, e se há grandes dificuldades para o mundo, em termos do que será o seu futuro, julgo que dali vem um dos piores indicadores. Uma ameaça com o nuclear à mistura. E fechamos com o deepfake, Rui. É, foi um estudo, foi mesmo uma empresa de informação que criou um vídeo com tecnologia de inteligência artificial, que se mostrou convincente para, sobre uma candidatura republicana, portanto, como a senhora a afirmar, portanto, tudo feito tem deepfake, e toda a gente acreditou que aquilo era verdadeiro. Portanto, mais uma vez, uma chamada de atenção a estas questões de inteligência artificial, como é natural, vão favorecer muitas coisas, vão desenvolver muitas áreas, nomeadamente tecnologia, sobretudo depois a medicina, que são completamente favoráveis a isto, mas tem que haver um controle depois na parte de outro tipo de aplicações que estão neste momento muito difíceis de controlar, e este é mais um exemplo, como eu sempre digo, já está lá citado no livro, no nono mandamento, que se chama, explora a tecnologia, e que tem a ver, e que começa com a história daquela série que eu vos falei aqui várias vezes, do The Capture, e portanto, o cuidado com a tecnologia, é que eu já falaste no décimo mandamento, que ele sai a tempo, que aliás, ter eleições de um presidente no dia 27, sábado que vem, vamos ter eleições do Porto, portanto, vamos ver se Pinto da Costa devia ter saído a tempo, e aliás, também digo que esse décimo mandamento no meu livro começa exatamente com a história de Pinto da Costa, e portanto, vamos ver se devia sair a tempo ou não, e depois o capítulo 9 tem a ver com a exploração das tecnologias, que eu dou vários exemplos, depois vem várias histórias depois que verão, e portanto, esse é um caminho que nós vamos ter. Agora vamos às sugestões, não é? Vamos a isso, Rui. Então, olha, séries, eu tenho visto muito a Apple TV neste momento, porque eu tenho relativamente pouco tempo, portanto, estive a ver uma série mais antiga, que é o Silo, que é a primeira temporada, e que eu vi esta semana e foi renovada para a segunda temporada, para uma série de oito episódios, tipo ficção científica, muito bem feita, estou a gostar imenso de uma sexta episódio, faltam-me dois, e tenho gostado bastante. Uma série que eu vi o primeiro episódio, sinceramente, não me despertou nada, apesar de eu gostar muito de Michael Douglas por causa do Gordon Gettle, que é uma série que se chama Franklin, sobre Benjamin Franklin, sobre a ida dele a Paris, sinceramente, o primeiro episódio não me disse nada. Está na Apple TV, está as duas versões, está na Apple TV. Depois, para quem gosta de cinema, está aqui, o Japão Eterno, se há coisas que são importantes para mim, são estas, são quase todos os grandes filmes dos mestres da Akira Kurosawa e do Kenji Mizoguchi, que por acaso eu cito várias vezes no meu livro 10 mandamentos da política, porque o livro não é só política, fala de cultura, fala de literatura, fala de cinema, e sobretudo, da minha parte, desta eu tenho os filmes todos do Kurosawa, que aqui vem, portanto, todos os principais, o Yojim, que é um dos meus filmes preferidos, o Trono de Sang, que é a maior adaptação de Macbeth, do Shakespeare, ao cinema, os Sete Samurais, o Berso Ozala, que é um filme fabuloso, que estão cá todos, da parte de Mizoguchi, todos também, todos, houve uma coletânea há pouco tempo de cinema, com uma caixa, há pouco tempo, já não se fazem agora DVD, portanto, aí em 2019, com todos os grandes filmes, Amantes Crucificados, Os Contos da Lua Vaga, que são filmes absolutamente geniais, O Intendente de Sancho, mas sobretudo aquilo, digamos assim, o chefe de fila destes filmes todos do Kenji Mizoguchi, é para mim, a versão finalmente integral e restaurada de um grande filme a cores do Mizoguchi, que é o Herói Sacrilo, que eu adoro e, portanto, vai ser estreado, aqui vai ser tudo no Nimas, cópias restauradas, portanto, de 19 de Abril a 15 de Maio, informa-se. Depois vamos aqui aos livros, um livro que me deram, foi uma pessoa que me fez uma entrevista para o meu livro, que vai ser nos jornais principais universitários, tem a ver com as políticas educativas em confronto e, portanto, onde juntam uma série de pessoas, grandes talentos da Academia sobre as políticas educativas para uma amortização da área da educação em Portugal, é um livro gigante, portanto, um livro mais académico, mas muito interessante com quem quiseres procurar. Depois, duas bandas desenhadas comprei esta semana, uma, que é a segunda, já tinha mostrado, pronto, a mostrar ao longe, já tinha chamada, a primeira, já tinha sido o primeiro volume, este é o segundo, das histórias curtas dos anos 70, do Michel Vaillant, portanto, para quem gosta da Fórmula 1, muitos foram despertos com o Michel Vaillant, portanto, do Jean Gatón, são as histórias curtas dele, este é o segundo volume, já tinha saído o primeiro, já tinha dado destaque aqui. Depois, outro, um novo álbum que sai, outro grande herói da banda desenhada, o Alix, que era um jovem em Roma, que depois vai evoluindo, e tem uma nova saga em livros de banda desenhada, que é o Alix, já senador, e portanto, este é um livro que saiu agora, que se chama O Escravo de Cor Sabade, portanto, mais uma edição em banda desenhada, eu adoro isto, confesso. Depois, o livro que eu estou a ler agora, que fui buscar ao Corte Inglês, que é um dos livros mais vendidos em Espanha da atualidade, que chama-se Três Enigmas para la Organización, e o autor, é o Eduardo Mendonça, que é um dos meus escritores espanhóis, sendo ele catalão, tem um dos livros que eu recito sempre, é um dos livros que eu mais gosto na vida, que se chama A Cidade dos Prodígios, que é sobre o nascimento de Barcelona, e este está a liderar, o Eduardo Mendonça, um grande escritor espanhol, portanto, recomendo-o, adorar-lhe, 60 páginas até agora, isto é perfeitamente Eduardo Mendonça em grande, grande forma. Depois recomendo para terminar, como é óbvio, que ainda não viu para quem não quer ver, e para quem às vezes não sabe, o meu livro está espalhado em todas as livrarias do país, todas, está em bom destaque, nada a apontar, só tenho a agradecer à Leia, está nas grandes superfícies também, no continente já vi, um pinto doce não vi, mas também não frequentei, e portanto, quero agradecer todo esse trabalho, e é um trabalho de equipa, tal como aqui no Maquiavel, eu quero agradecer muito o trabalho que o Zé Carlos Lourinho faz, o trabalho do Nuno Braga, são indispensáveis neste podcast, tal como também neste caso o meu editor, o Francisco Camacho, e depois a Helena Alves, o Martin, e a Marina Ramos, que é por acaso esposa de um grande jornalista português que já trabalhou como diretora do jornal económico, que é o Leonardo Galha, e que fazem parte da minha equipa, se não eles estão a trabalhar, eu só tenho que dar a cara, e ir aos sítios que mandam, já irei ao Porto, mas depois eu anunciarei eu irei a mais sítios, mas só quero dizer depois mais perto da ida ao Porto. Por último, a pergunta da semana, não é assim? Vamos a isso, vamos fechar com a pergunta da semana. A pergunta da semana é só uma. Eu li uma notícia que dizia falta de recursos humanos nos tribunais, não temos juízes, nem funcionários, diz o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, para lá daquilo que nós abrimos com a justiça, terminamos com a justiça. Para lá da má imagem pública do Ministério Público, para lá disso, temos depois as notícias que falam de, quase, da miséria do que é a atividade judicial, porque não temos juízes, nem funcionários, diz o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura. Isto é trágico, porque a justiça é um poder indispensável à nossa democracia, e isso funciona mal. É, de facto, quase a certeza que um dia destes estaremos condenados a qualquer coisa, não estou a falar de nós próprios, mas a qualquer coisa má como comunidade. Era importante estar muito atento a esta situação. E todos os ouvintes que nos ouvem, já tinha convidado, podem estar presentes amanhã. Livraria Bucolos, portanto, na Duc Palmel, em Lisboa, há sítio bom para estacionar ali para várias partes. 18h30, não é, Rui? 18h30, sim, eu vou estar a partir das 17h30, exatamente para ir assinando, porque vai muita gente, e, portanto, para ir assinando às pessoas e falar um pouco com elas e estar ali um espaço amigável com as pessoas. Também lá estão as pessoas da editora, portanto, ajudarão com certeza, portanto, estão todos convidados, tenho muito gosto nisso. Quem for de fora de Lisboa, os do Porto, portanto, já sabem que dia 7 de Maio lá estarei. Se calhar com cabeça de lista ao Parlamento Europeu, que foi ele que já me disse que estaria lá. Exato. Já me disse que estaria lá com muito gosto. Espero que esteja mesmo, não esteja em campanha na altura, mas, conto com todos, depois anunciei outras datas com muitos locais. Muito bem. Rui, é uma semana muito feliz para este podcast, para o Maquiavel, para principiantes, por fazer isto contigo. Obrigado. Há 138 episódios, é um enorme prazer fazer este podcast contigo e falo por mim e, naturalmente, pelo Nuno Braga que nos acompanha. Obrigado, Rui. Então, voltamos para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, que conta com a condução do José Carlos Lourenho e o cuidado técnico. É de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana. para a maior nada de Háर A Máquiavel A Máquiavel A Máquiavel Obrigado.